Hoje, 1º de junho de 2021, acontece um evento sobre o meio ambiente, caminhos para o desenvolvimento sustentável. O evento, que será promovido pela Faculdade La Salle, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, vai ser inteiramente online, gratuito, e irá contar com a participação de autoridades do direito ambiental do Amazonas. Os interessados poderão assistir a programação pelos canais da Faculdade La Salle no YouTube e também no Facebook. Para falar mais sobre o assunto, o Real Time 1 convidou o professor doutor em Direito Constitucional, Tiago Flores dos Santos, que na ocasião lança o livro Licenciamento Ambiental, análise sob a ótica do direito constitucional contemporâneo. Vamos ver. Gostaria de reforçar o convite para a sua participação nesta super live, nesta terça-feira, às 19h, na Semana Mundial do Meio Ambiente, é um colóquio Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, evento este que terá participação do secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, falando sobre a política de meio ambiente do Estado do Amazonas, avanços e perspectivas. Será mediado pelo doutor Vanilton Bezerra, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Amazonas, e eu estarei lançando esta obra jurídica, Licenciamento Ambiental, análise sobre a ótica do direito constitucional contemporâneo. O evento começa às 7h da noite e é alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. Siga bem informado e inscreva-se em nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho